Oi pessoal, aqui é a Isa do Resenhei e hoje eu trouxe a resenha desse livro maravilhoso que é O Segredo da Livraria de Paris, da Lily Graham. Antes de começar essa resenha, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativando o sininho de notificações. Se se interessar e quiser comprar esse livro, qualquer outra coisa no site da Amazon, deixo meu link sempre aqui no box de descrição. Não esquece de seguir, me seguir aqui, seguir o Resenhei nas redes sociais, vou deixar, sempre deixo rodando aí pelo vídeo, meu Instagram, vou deixar meu Scooby aqui embaixo, vamos conversar por lá, vou deixar meu Twitter também aqui, estou ficando ativa em todas as redes sociais, então vamos conversar por lá também. Esse livro aqui, O Segredo da Livraria de Paris, ele, eu tô de olho desde que foi lançado e muita gente no Booktube começou a conversar, muita gente fez publi desse livro e falava muito bem, aí as pessoas começaram a comprar loucamente, ninguém fala mal desse livro. Aí Jéssica comprou, leu, fez uma resenha e eu fiquei super interessada, coloquei na minha wishlist e a própria me deu de aniversário mês passado e, sério, os livros que eu amo dar de aniversário, eu falo, são poucos que eu pego e já leio, os dela são sempre assim, porque é o segundo livro que eu amo dar de aniversário, os dois estão lidos e eu sempre leio super rápido, então amiga, você tem um gosto muito maravilhoso. E esse livro aqui me surpreendeu de tantas formas, foi o meu primeiro contato com o livro que se passa na Segunda Guerra. Não é um livro sobre guerra, é um livro que tem um background na Segunda Guerra. A gente começa essa história numa viagem de trem, a gente tem uma senhora idosa e a gente tem uma moça mais jovem, elas começam a conversar, a senhora idosa chama Valerie e ela vai contar, né, que ela tá voltando pra Paris depois de tantos anos, que ela, assim, ela não tem mais família, ela passou agora viajando pela Europa e achou que era hora de voltar, né, pra casa, que é Paris. E a gente tem a Annie, que é a primeira vez que está indo pra essa cidade. E elas começam a conversar, né, pessoas em extremos ali, né, uma super senhora, uma mais jovem, falando sobre a vida, e eis que a Annie pergunta sobre a história da Valerie e a Valerie começa a contar a sua própria história. Aí, no próximo capítulo, a gente vai ser transportado pra 1962, em Paris, onde a Valerie é a nossa protagonista desse livro. Ela é uma jovem em que perdeu a família, né, a família dela, ela perdeu a mãe, o pai, e a única coisa que ela sabe é que o avô dela abandonou ela, o avô dela deu ela para ser criada por uma tia, ela foi criada na Inglaterra por essa tia, só que agora, né, em 1962, ela decide sair da Inglaterra e ir em Paris, ir pra Paris em busca de respostas. Ela sabe que ela é, né, que a família dela é de Paris, que o avô dela mora em Paris, e ela vai atrás da resposta do porquê ele não quis ficar com ela, o que aconteceu naquela época em que ela nasceu, saber um pouco mais sobre a história dos pais dela. e ela acha um emprego numa livraria, né, por isso que chama Segredo Livreira de Paris, numa livraria, ela vai trabalhar lá como livreira junto com o senhor, que é dono da livraria, que é o avô dela. Ela sabe que esse senhor é o avô dela, a tia dela fala que ela tá cometendo um erro, que, assim, tem uma razão do avô ter abandonado ela, que ele não vai achá-la muito legal, né, voltar e ficar sabendo que é ela, mas ela decide ir pra Paris, se candidou essa vaga, ele respondeu, né, falando que beleza, ela podia ir lá pra ser empregada dele. Ela chega com o nome de Isabelle, ela não vai falar que ela é a Valerie, obviamente, porque ela não quer, né, ela quer entender primeiro a história, sabe, antes de falar a sua verdadeira identidade. Então ela vai com a identidade de Isabelle e vai falar, né, que é uma menina inglesa, que vai trabalhar lá, que quer morar em Paris, e ela vai acabar morando na mesma casa do avô dela, porque eles vão trabalhar na livraria juntos e depois, né, tem um quartinho, que é o quartinho da pessoa que vai ser empregada por ele, que é onde ela vai morar. Logo que ela tem uma primeira impressão do avô dela, é uma impressão que não é muito boa, ele é um senhor bem turrão, aqueles teimosos, e tem os traumas e tiques dele, e não trata ela tão bem, e tem um preconceito contra ingleses, é bem aquele estereótipo que a gente ouve sobre franceses, sabe? Obviamente que, né, não dá pra generalizar, mas sabe quando você ouve falar mal de um francês, e fala, ah, que eles falam, ah, é como se fosse esse senhor. Mas a gente vai descobrindo que também isso é todo um muro que ele construiu, e que ele é uma pessoa boa, na verdade, né, por dentro, e eles vão se conhecendo, essa história é sobre eles se conhecerem, e sem ele saber quem ela é verdadeiramente, mas ela sabendo muito bem quem ele é, e ela tentando entender quem é esse senhor, porque ele abandonou ela, o que aconteceu na família. E a gente também vai ter outros capítulos que vão mexer muito com a gente, que é sobre a mãe da Valerie. E nesses capítulos a gente tá sendo transportado pra 1940, onde a Segunda Guerra estava a toda, a Alemanha tinha invadido a França, invadido Paris, e assim, eles tão vivendo uma época de puro terror, e a gente tem a Mirelle, que é a mãe da Valerie, e a filha do Vicente do Ponte, que é o avô da Valerie, e a gente tem toda a história dela, eles já tinham essa livraria, onde tanto a Mirelle quanto o Vicente trabalhavam juntos, e a gente vai ver como esses nazistas tomam a cidade, tomam essa livraria, obrigam eles a serem empregados dele, vai ter um nazista em especial que vai encanar com a Mirelle, vai querer, assim, abusar dela de todas as formas, e a gente vai sentir o medo que a personagem sente, a gente vai ter todo o relacionamento dela, né, ela vai se relacionar com uma pessoa que vai ser o pai da Valerie, só que a gente não vai saber quem é o pai da Valerie até, né, acontecer realmente, e tudo vai ser nesse cenário de guerra, a gente vai saber como que ela teve um relacionamento nesse cenário, os medos, ela tem amigos, família, como que foi passar por esse momento da guerra, e, gente, esse livro aqui, essas histórias se encontram, né, a gente vai saber tudo sobre todos os personagens, em momentos diferentes, na mesma cidade, porém em tempos diferentes, atualmente, né, quando a Valerie já tá lá em 1962, que eu falei, já não tem mais a guerra, a guerra já acabou, mas aí você passa um capítulo, tá, assim, rolando uma guerra absurda, inclusive essa capa é linda, né, a gente tem Paris, só que aqui em cima a gente tem todos aqueles aviões, como se fossem os alemães, né, sobrevivoando Paris e tomando a cidade, que é uma cidade, tipo, incrível, eu, graças a Deus, já tive a oportunidade de ir pra lá, e é uma das minhas cidades favoritas, que eu já conheci, é como se fosse um sonho, juro, é uma cidade que eu fiquei, meu Deus, isso aqui é um sonho, e aí ler essas coisas é muito triste, é muito, muito triste pensar naquela cidade ter sido feita de refém daquela maneira. E é um livro incrível, maravilhoso, a Gutenberg, assim, tem acertado muito com as histórias, com os autores, eu tenho gostado muito, eu sempre gostei demais dessa editora, né, do que ela publica, e foi uma história diferente, meu primeiro contato com histórias que você passa na guerra, quero ler mais sobre, inclusive, vocês já me daram dicas no Instagram, já tem uma dica aqui, ó, na minha cabeça, pra logo menos eu ler, não vou falar agora aqui, porque eu acho que eu quero fazer uma leitura conjunta, em setembro, mas depois eu anuncio direitinho qual vai ser o livro, qual vai ser a leitura conjunta, mas me contem aqui embaixo se vocês têm interesse. E, assim, os personagens são muito bem construídos, a história, os romances que acontecem nesse livro, temos romance, obviamente, não é só drama, mas é um romance dramático, porque se passa num momento péssimo, e é um livro muito emocionante, é um livro que eu terminei, assim, quando tava na última página, eu estava chorando, estava derramando lágrimas pelo meu rosto, assim, escorrendo lágrima, porque é muito bonito, é... Ai, eu não sei, eu não posso falar nada, porque não quero ficar dando, mas é linda ver a relação do avô com a neta, é a relação do Vicente com a Mirelle, que era filha dele, e como ele lida com a perda dela, porque a gente sabe, né, na história, não sei se eu comentei antes, que a gente sabe que ela morreu já, só que a gente não sabe o que aconteceu pra ela morrer, como ela morreu, quando ela morreu, a gente não sabe de nada, e quando as coisas começam a acontecer e desenrolar, é pesado, é triste, mas é muito bonita, sabe, é uma história muito bonita, o final é uma história bonita, porém, não tem como não se emocionar com tudo isso que esses personagens passaram. Conta aqui embaixo se você já leu esse livro maravilhoso, foi cinco estrelas com certeza, e um dos meus favoritos, quero levar ele pra onde eu for, se um dia eu me mudasse, se eu sair e tiver que abrir mão de livros, esse daqui não vai ser um livro que eu vou abrir mão, porque eu gostei demais, e já estou de olho em outros livros dessa autora. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha, e a gente se vê no próximo vídeo.